Um levantamento do IBGE divulgado esta semana mostra que existem mais animais de estimação do que crianças em todo o Brasil. Mais de 40% das casas tem pelo menos um cachorro. Mas ao mesmo tempo que este número é grande, também é alto o índice de abandono. Várias organizações não governamentais fazem trabalhos para recolher os bichos e dar um destino adequado. Só que aqui em Campinas, uma delas corre o risco de não conseguir manter a atividade. O estoque de ração deve acabar no domingo. Ao todo, são 140 cães que precisam de ajuda. Tem ainda 17 gatos. Todos esses animais foram abandonados pelos donos e resgatados pela Cláudia, que formou uma ONG. A Amor de Bicho Não Tem Preço, para cuidar de todos eles. E cada um que veio parar aqui tem uma história. Atropelado, abandonado, correndo risco, jogam aqui muitos, inclusive muita gente vem. Mesmo a gente não divulgando endereço, as pessoas acham a gente. A cadela violentada é essa aqui. Um morador de rua praticava a violência. Ela foi encontrada em Itapecerica da Serra, com oito filhotes. E encaminhada para cá, por uma ONG parceira da Cláudia. Entre os animais, alguns mais calmos, outros mais bravos. E todos precisando de atenção e carinho. O que, como se vê, não faltam por aqui. O problema é que para manter todos esses bichos, custa caro. E a ONG sobrevive apenas com doações. São gastos cerca de 6 mil reais por mês, com serviços veterinários e ração. E são arrecadados cerca de 3 mil. Uma conta que não fecha. Temos todos os tipos de gastos. Nós temos veterinária, vacinação, castração, ração, muito produto de limpeza. Então, o gasto mensal é alto. E a gente está passando muito apuro para manter eles. A situação está tão crítica que os 5 pacotes de ração que sobraram são suficientes para alimentar os animais só até domingo. Depois disso, ela não sabe o que vai fazer. Já que são usados aproximadamente 50 quilos de ração por dia. Para manter o trabalho, ela conta com o aumento das doações e espera que os abandonos parem de acontecer. Quando a gente adota, a gente tem que adotar com consciência. Porque ele tem que se encaixar na sua vida. Você não pode, por qualquer motivo, abandonar um animal, porque é uma vida. E ele sofre como a gente, né? E se você se comoveu com a história e pretende ajudar a ONG, é só mandar um e-mail para o endereço que está aparecendo aí na sua tela. E entrar em contato com a Cláudia, essa que você viu na reportagem. Ela disponibiliza uma conta bancária para você transferir o dinheiro. Olha, muitos motoristas têm o péssimo hábito de estacionar irregularmente nas vagas destinadas a idosos e deficientes. Mas uma iniciativa tomada por um shopping de Hortolândia com o objetivo de mudar esta prática começou a dar resultados. A nossa equipe foi lá conferir. Termevaldo tem 65 anos e toda vez que sai de carro, tem dificuldade de encontrar uma vaga reservada para idosos livre. Sempre procuro e não encontro. Aí que eu cheguei aqui mesmo, toda essa vaga aqui estava ocupada com o carro, sem autorização para usar. E andando por aí, realmente não é difícil encontrar quem para nessas vagas de idosos, grávidas e deficientes sem necessidade, não é mesmo, Ângela? Era questão de um minuto, não é desculpa, tá? Nossa equipe flagrou diversas pessoas mais jovens parando em vagas de idosos. E a resposta é sempre a mesma. Eu nem percebi, cara. Olha, nem que a gente chega a tanta vaga aqui, nem percebe essas coisas. Depois de afirmar não ter percebido, Levi teve uma surpresa ao voltar para o carro. Uma multa moral do shopping com um aviso. Esta vaga não é sua nem por um minutinho. E aí, agora com esse recadinho aí, como é que vai ser? Não fazer mais, né? Prestar atenção e procurar outras vagas. E foi com o objetivo de orientar os motoristas que a multa moral foi elaborada. Quem recebe não precisa pagar nada, mas acaba sendo orientado a não parar mais ali. Já foram aplicadas cerca de 100 multas. E com o mês sendo colocado em prática, a ideia parece estar surtindo efeito. Tem uma rua inteira só de vagas reservadas. No final de semana comum, aquilo ficava repleto e não tinha nenhuma sinalização no carro, que era um carro de idoso ou deficiente. Agora não, as vagas estão ali. Se tem alguém parado, é realmente porque precisa. Aprendeu? Aprendi.